E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal é muito fácil, tá? Assim como as pessoas que já estão no final desse vídeo, basta você comentar aqui nos comentários Eu quero um salve. Comenta aí isso que no próximo vídeo você tem grandes probabilidades de aparecer, tá bom? Então é isso, comenta bem muito e vamos assistir comigo aqui. Você sabe o que é agricultura regenerativa? Não? Pois no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a agricultura regenerativa e como podemos produzir alimentos, mesmo com uma população que não para de crescer. O mundo inteiro precisa saber disso, pois podemos salvar o planeta. O termo criado pelo americano chamado Robert Hodeo é novo e vem sendo adotado cada vez mais em todo o mundo. Mas a técnica já é uma prática bem conhecida dos pesquisadores e até dos agricultores brasileiros, tá? Pois é, na chamada agricultura regenerativa, o princípio básico é a proteção e não o esgotamento dos recursos naturais, que são solo e água, criando assim um ambiente completamente sustentável para o cultivo de alimentos. É o ato de produzir enquanto se recupera a terra e preserva o meio ambiente. Irada, né? Pois é, mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação das terras agrícolas tem atingido ali em escala global. A humanidade está enfrentando enormes desafios ambientais que estão intimamente relacionados aí à forma como usamos as nossas terras. Você já parou para pensar que a degradação do nosso meio ambiente pode impactar na produção de alimentos? Bom, nossas práticas atuais de manejo ameaçam a resiliência e a fertilidade do solo para a produção de commodities que atendam aí à demanda global. Conforme a nossa população mundial tende a somente a crescer. E para garantirmos segurança alimentar para as próximas gerações, precisamos simplesmente agir, pessoal. E rápido, para reverter aí esse cenário climático. Para vocês terem uma noção básica do nosso cenário atual, separamos aqui alguns fatores para você entender melhor o momento em que estamos vivendo. Então bora comigo aqui para você entender tudo. O setor agrícola é responsável por cerca de 25% das emissões globais de gases de efeito estufa. O uso de pesticidas na agricultura contribui em 70% para a perda de biodiversidade global. Um terço do solo do mundo já está gravemente degradado devido às práticas agrícolas insustentáveis e mais solo, tá? Sua camada superficial mais fértil está sendo meio que perdida em taxas alarmantes. Isso é altamente preocupante. Só no Brasil já degradamos mais de 130 milhões de hectares. A expansão dos desertos e a degradação das terras que estão diretamente relacionados com a agricultura nos custam aí cerca de 490 bilhões por ano. É, tá achando que é só isso? Pois tem mais, tá? Bom, atualmente, pelo menos 8 milhões de hectares de floresta tropical são desmatados anualmente, principalmente aí para o cultivo de grãos e pecuária. A agricultura regenerativa compreende práticas e técnicas de manejo do solo que visam mantê-lo completamente saudável longe do estágio aí de degradação. Mas você deve estar se perguntando, David, o que é um solo saudável? Bom, um solo saudável é um solo vivo. Os solos saudáveis, além de minerais, eles mantêm uma comunidade diversificada de organismos do solo que ajudam a controlar doenças de plantas, pragas de insetos e ervas aninhas, e formam associações simbióticas benéficas para as raízes das plantas. É um termo novo, tá? Mas na prática, é um tipo de manejo que nós aqui do Brasil já adotamos há algum tempo, tá? Um dos exemplos dessas práticas é o que chamamos de sistema de plantio direto, a qual os próprios brasileiros desenvolveram. É, tá pensando que o Brasil não tem moral nessa área? Pois tem, viu? Bom, pra você entender melhor, o plantio direto é um exemplo de cuidado e conservação do solo. Essa prática consiste em um plantio sem revolvimento da terra no momento do preparo do solo, muito semelhante à agricultura realizada em séculos passados. Basicamente, não se revira o solo para puxar os nutrientes pra cima, tá? O agricultor planta da forma como a terra está para não causar nenhum distúrbio ao solo, muito menos nos micro-organismos que estão ali naquele momento. Temos também, pessoal, a preservação das raízes e cobertura do solo, para preservar a terra e causar menos distúrbios possíveis. É muito importante proteger o solo para que ele não fique ali completamente exposto. Solo seco não é atrativo para micro-organismos que são benéficos ao desenvolvimento dos alimentos. Bom, e olha só, a integração lavoura-pecuária-floresta, ou somente ILPF, é outra estratégia muito importante, tá? Nela, é realizada a utilização de diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. É um sistema integrado para aperfeiçoar o uso da terra, elevando assim os patamares de produtividade em uma mesma área, com melhores insumos, diversificação de produção e baixa emissão de gases causadores de efeito estufa. Bom, inclusive, esses sistemas foram adotados pelo FAO, com o nome de Agricultura Conservacionista. É uma mesma visão. Para uma agricultura sustentável, precisamos usar os três pilares que a agricultura conservacionista prega. Evitar toda a forma de preparo do solo, manter o solo coberto o ano todo e fazer a rotação plurianual das culturas. Pois bem, os benefícios da adoção desses sistemas são bem conhecidos especialmente aí pela sua capacidade em sequestrar carbono da atmosfera e de aumento do teor de matéria orgânica no nosso solo. A evolução dessa agricultura é a integração lavoura-pecuária-floresta. São os sistemas agroflorestais. É o sistema de plantio direto para hortaliças, uma prática que está espalhada pelo Brasil inteiro. Diferentes sistemas integrados de produção, entre eles o sistema de agroflorestas, como integração lavoura-pecuária-florestal, como eu já falei aqui, e LPF, foram desenvolvidos no Brasil para que, na mesma área, possa ser produzido alimento, fibra, madeira e até mesmo energia. Duvido se você sabia disso, né? Pois é. Bom, dessa forma, é possível diminuir os custos de produção, isso é muito importante, né? Reduzir os impactos ambientais, claro, isso também é extremamente importante, e, claro, aumentar aí a sua produtividade. As estimativas são que os sistemas ILPF reduzem aí entre 20% e 30% as emissões de gases de efeito estufa. E, muito importante, não posso deixar de falar aqui, ele sequestra cerca de 8 toneladas de CO2 por hectare no ano. Os sistemas de irrigação são fundamentais para a conservação e uso racional da água no campo. A adoção desse tipo de tecnologia pelos produtores permite melhor o uso da nossa terra, aumentando assim a produtividade e ainda uma produção de alimentos durante todo o ano, nas mais diferentes regiões do país. Todas essas estratégias proporcionam melhores relações de gases de efeito estufa, economia de água, redução na aplicação de insumos como defensivos químicos, biológicos e até fertilizantes, aumentando assim a resiliência das fazendas em uma produção de alimentos diversificados. E, pessoal, todos esses que eu falei são efeitos esperados de uma agricultura regenerativa. Agora, olha essa imagem aqui do lado na tela. Esta marca é bastante famosa por fazer os brasileiros se reunirem em volta na mesa para celebrações importantes até as refeições diárias, tá? Sejam comidas típicas para as festas juninas, farofa e batata palha para complementar as receitas e almoços em família, ou mesmo pipoca, amendoim para os momentos de encontro com amigos e para maratonar filmes e séries em frente à TV. E adivinha só, pessoal, pertence a General Mills desde 2012, quando a multinacional norte-americana de alimentos se tornou proprietária do grupo Yoki, assim como também a Kitano. A General Mills também é proprietária do sorvete Häagen-Dazs. A General Mills, pessoal, está presente em mais de 100 países e todos os continentes. Caraca, eles atingem muita gente. Sendo uma das maiores empresas de alimentos do nosso mundo. E olha só, eu tenho certeza que alguma dessas marcas vocês conhecem. São marcas globais e elas incluem a Cheerios, a Ennis, a Nature Valley, Häagen-Dazs, como eu já falei aqui, a Blue Buffalo e muitas outras, tá? Pois é, pessoal, tá pensando que é uma empresa fraca? A empresa tem como um dos seus grandes objetivos ser pioneira na adoção de práticas agrícolas regenerativas. Neste sentido, a pipoca Yoki, seja a versão micro-ondas, pronta ou tradicional feita na panela, já é produzida como as mecânicas que preservam e recuperam a saúde do solo. Tá vendo como é importante? Segundo estudos do órgão de certificação ambiental, o Imaflora, as emissões de gases de efeito estufa, ou GEE, e implantações de milho de pipoca na região do Campo Novo de Paracis, no Mato Grosso, de onde vem 99% da pipoca Yoki e são cerca de 70% menores que a média mundial. Dá pra acreditar nisso, pessoal? Pois é, justamente pelo uso do plantio direto e a integração lavoura-pecuária, mantendo os estoques de carbono no solo no mesmo nível da vegetação nativa. Bom, a General Mills está agora implementando práticas de agricultura regenerativa entre seus produtores de amendoim, batata, mandioca e temperos naturais, produtos da marca Yoki e também da Kitano. Além dos avanços produzidos de forma sustentável no campo, a General Mills está comprometida com outras metas importantes nos seus processos industriais, tá? E eu vou falar quais são elas aqui pra vocês. Até 2025, vai reduzir em 28% a emissão de gases de efeito estufa em sua cadeia produtiva e em 72% até 2050, quando comparado aí às emissões do ano de 2010. Até 2030, utilizará 100% de embalagens sustentáveis em todos os seus produtos ao redor do mundo. Também em 2030, atuará com 100% de energia limpa e sustentável em todas as fábricas do mundo, tá? A companhia está reduzindo anualmente 2% do seu consumo de energia globalmente. Até 2025, todos os resíduos gerados em suas plantas serão reciclados ou reaproveitados em outras atividades ambientalmente corretas, eliminando assim qualquer uso de aterros sanitários. Pois é, mas e você? Já tinha ouvido falar sobre a agricultura regenerativa ou sobre a General Mills? Deixa aqui o seu comentário pra gente discutir juntos, vai? Pois é, pessoal. Então já deixa o like, pois é muito importante aqui pro crescimento do canal porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer aqui, pra ser feito com a General Mills. É isso? Então não esquece de compartilhar com seu pai, com sua mãe, com o que você achar interessante porque afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Não esquece de deixar um comentário e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. E até o próximo vídeo.